Inscreva-se no canal e apoie esse projeto. Apoia.se barra Cosmos Audiolivros E tenha acesso a todo o nosso conteúdo em MP3. Links na descrição. O fermento dos fariseus e dos saduceus. Então se chegaram a Jesus os fariseus e saduceus para o tentarem, e pediram-lhe que lhes fizesse ver algum prodígio do céu. Mas ele respondendo lhes disse, Vós, quando vai chegando a noite, dizeis, Haverá tempo sereno, porque está o céu roubicundo? E quando é de manhã, Hoje haverá tormenta, porque o céu mostra um avermelhado triste? Sabeis logo conhecer que coisa prognóstica o aspecto do céu? E não podeis conhecer os sinais dos tempos? Esta geração perversa e adúltera pede um prodígio, E não lhe será dada outro prodígio, Senão o prodígio do profeta Jonas. E deixando-os ali, se retirou. Ora, seus discípulos, tendo passado a banda da lei do estreito, Esqueceu-lhes trazer pão. E Jesus lhes disse, Vede e guardai-vos o fermento dos fariseus e dos saduceus. Mas eles discorriam lá entre si, dizendo, É que não trouxemos pão. E entendendo-os Jesus, disse-lhes, Homens de pouca fé, Por que estáis considerando lá convosco que não tendes pão? Ainda não compreendeis nem vos lembrais dos cinco pães para cinco mil homens? E quantos foram os cestos que tomastes? Nem dos sete pães para quatro mil homens? E quantas alcofas recolhestes? Por que não compreendeis que não é pelo pão que eu vos disse, Guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não haviam dito que se guardassem do fermento dos pães, se não da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Confissão de Pedro E veio Jesus para as partes de Cesareia de Felipe, e fez a seus discípulos esta pergunta, dizendo, Quem dizem os homens que é o filho do homem? E eles responderam, Uns dizem que João Batista, mas outros que Elias e outros que Jeremias, ou algum dos profetas. Disse-lhes Jesus, E vós, quem dizeis que sou eu? Respondendo, Simão Pedro disse, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E respondendo, Jesus lhe disse, Bem-aventurado és Simão, filho de João, porque não foi a carne e sangue quem te revelou, mas sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino dos céus. Então mandou a seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus Cristo. Primeiro anúncio da paixão. Desde então começou Jesus a declarar a seus discípulos que convinha ir a ele a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, dos escribas e dos príncipes dos sacerdotes, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E tomando-o Pedro de parte, começou a encrepá-lo, dizendo, Deus tal não permita. Senhor, não sucederá isto contigo. Ele voltando-se para Pedro lhe disse, Tira-te de diante de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não tens gosto das coisas que são de Deus, mas das que são dos homens. Abnegação cristã. Então disse Jesus aos seus discípulos, Se algum quer vir a posse de mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, e siga-me, porque o que quiser salvar a sua alma, perdê-la-á, e o que perder sua alma por amor de mim, achá-la-á, porque de que aproveita o homem ganhar todo mundo se vier a perder a sua alma? O que comutação fará o homem? Para recobrar sua alma, porque o Filho do homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos. Então dará a cada um a paga, segundo as suas obras. Em verdade vos afirmo que dos que aqui estão, há alguns que não hão de gostar a morte, antes que vejam vir o Filho do homem na glória do seu reino. Inscreva-se no canal, dê o seu joinha, compartilhe e apoie esse projeto. Apoia.se barra Cosmos. Alturibus.